Questão 37 da Banca Sebrasp sobre juros simples. Julgue o item subsequente relativo à matemática financeira. Em um regime de capitalização simples, se um capital de R$ 7.500 foi aplicado durante dois anos e meio, a taxa é de 4% ao trimestre e renderá juros de R$ 3.000. Então, basta calcular os juros desse capital. Juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Então, os juros aqui serão R$ 7.500, que multiplica a taxa, que é de 4%. Só que aqui tem um detalhe, né? Aqui eu tenho uma taxa ao trimestre e aqui a quantidade de períodos está em anos. Então, 2,5 anos, eu vou ter que converter isso aqui para trimestre. Como é que eu faço isso? Cada ano tem 4 trimestres. Então, basta eu multiplicar por 4, 2,5 vezes 4, que eu vou encontrar a quantidade de trimestres. 2,5 vezes 4 dá 10. Então, eu tenho 10 trimestres e aí eu vou substituir aqui direto, vezes 10. Aqui nesse caso, a gente pode simplificar. Esse 100 vai com esses dois zeros dos R$ 7.500. Então, os juros serão 75 vezes 4, que dá 300, vezes 10. 300 vezes 10, R$ 3.000. Portanto, renderá sim juros de R$ 3.000. Item certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Tchau. 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 Obrigado.